o meu mineiro ele é o carisma em pessoa né ele tem essa coisa que tá sendo simples assim que ela só que facilmente se envolve me admira assim muito no negócio é justamente a garra que ele tem a disposição que acho que não tem nem metade do que ele tem de ir fazer e atrás a gente pega mais um tocadista toma o meu aqui ele me deu o roberto foi umas oito da manhã da sol são paulo e será 15 20 mil pessoas na frente pulando eu cheguei para ele eu não olha a vida é feita desses momentos mas é muito legal de ver cara ele é completamente inquieto é conheço o anderson foi fazer ele tem uma cara já na verdade sempre mudou para tudo isso com muita seriedade ninguém dava a menor bola para essa parada é bom poder tocar junto com o brother né sempre foi o segundo pai esse cara bom foi uma coisa inédita primeira vez é que isso aconteceu nesse formato no Brasil o que você tinha que fazer esse tipo de coisa que você tinha que fazer Obrigado.